E agora uma boa notícia que vem do mercado de trabalho, viu? O número de jovens aprendizes contratados pelas empresas nos primeiros meses de 2018 cresceu. O estado que mais contratou foi o nosso de São Paulo e o interior seguiu o mesmo ritmo. Há dois anos, Gabriel foi contratado pela empresa que deu a ele a primeira oportunidade de emprego, a época como jovem aprendiz. O que você sentiu quando você soube que você ia ser efetivado? Quando a gente falar, olha, você vai continuar com a gente? Ah, na hora deu uma emoção muito grande, né? Porque você consegue ver que tem um desempenho bom, que a empresa está gostando do seu serviço, né? É uma coisa que você consegue demonstrar. Valeu a pena? Ótimo, foi ótimo. Natália também foi efetivada depois de um ano trabalhando como jovem aprendiz neste supermercado. É o primeiro emprego, né? A primeira oportunidade, então é a primeira porta que se abre, né? Como a gente tenta abrir as outras, né? Mas... Sendo efetivada, então? Melhor ainda. Um balanço do Ministério do Trabalho mostra que quase 125 mil jovens aprendizes foram contratados no país nos primeiros três meses de 2018. A região de Aracatuba segue o ritmo, registrando um aumento de 57% nas contratações em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Segundo o Centro de Integração Empresa-Escola, foram cerca de 350 aprendizes contratados de janeiro a março de 2017. No mesmo período de 2018, esse número saltou para quase 400. Isso mostra que o empresariado tem aberto as suas portas, tem dado oportunidade a esses jovens. Isso mostra também que a demanda de jovens, de candidatos que se enquadram nessa legislação, são cada vez maiores. E não somente em cumprimento à legislação, a qual estabelece que no mínimo 5, no máximo 15% do quadro da empresa, de médio e grande porte, tem aí a obrigatoriedade de cumprir o quadro de aprendizagem. Então a gente tem como um todo a prática e a teoria. E para o empresário, sem dúvida nenhuma, é uma grande vantagem, porque ele está qualificando e treinando essa mão de obra que futuramente ele pode aproveitar como funcionário comum. O Erics é jovem aprendiz e trabalha na mesma empresa do Gabriel, que mostramos no início da reportagem. O estudante quer trilhar o mesmo caminho que o colega e não mede esforços para isso. Eu tento fazer o melhor que posso e eu pretendo ainda futuramente ser efetivado na empresa.